Dois anos atrás, a Mercedes lançava o AMG One, um super carro que conta com motor de Fórmula 1, o mesmíssimo motor utilizado na temporada de 2016. E nesse vídeo aqui, rapaziada, eu vou levar vocês à porta desse carro maravilhoso, nessa pista aqui, que é uma das mais perigosas do mundo, mas também uma que carrega aí uma herança no mundo do automobilismo, de ser uma pista muito desafiadora e também muito, mas muito técnica. Eu não vou entrar em muito detalhe, não, só quero dar um rolê com vocês aqui e falar do seguinte. Há mais ou menos umas duas semanas atrás, a Mercedes simplesmente chegou nessa pista aqui e estabeleceu o novo recorde para um carro de rua, homologado para a rua, mais rápido de Nürburgring. Com esse recorde de 6 minutos e 29 segundos. O que eu vou estar tentando fazer nesse vídeo aqui? É lógico que eu não vou tentar bater o recorde da pista, porque eu não tenho habilidade, mas eu vou estar tentando aí dar o meu melhor para ver o que a gente consegue tirar aqui. E também, vamos verificar aqui algumas das especificações da Mercedes AMG One. Tem um motor de 1.6 litros, V6, certo? Tem um preço sugerido aí na casa dos 18 milhões de reais. É isso aí, meu filho. Só para vocês terem uma ideia, ó. Seguro do carro. Se você for comprar ele aqui no Brasil, se você tiver a pachorra, o bolso fundo desse jeito para comprar esse bólido, você vai gastar aí uns 830 mil reais de seguro, tá? Eu nem falei de PVA. Estão preparados? Não cai para trás não, hein? 730 mil reais de PVA, meu querido. Você vai estar comprando 2, 3 apartamentos por ano para manter esse carro legalizado aí, bonitinho, de acordo com o governo, entendeu? É um carro que tem só o motor, sem contar os motores elétricos aí, 575 cavalos de potência, sem contar o motor elétrico, tá? Com o motor elétrico, esse número sobe para 1.500, é isso mesmo. 1.500, 1.600 mais ou menos de cavalos de potência, meu querido. Velocidade máxima ali na casa dos 352 km por hora e aceleração de 0 a 100 em 3 segundos. Vamos, chega de conversa e vamos para a pista. Vamos escutar o barulhinho desse motor de Fórmula 1 aqui. Escuta aí. Eita. A gente está agora se aproximando da reta de Nürburgring, aquela famosa reta quilométrica, que é o seguinte, eu vou dar minha vida nessa volta. Faz muito tempo que eu não dirijo aqui na Seto Corsa, velho, e vamos ver o que vai dar. Mas eu vou dar minha vida, mano. Vambora. Vamos nós, hein? Vamos abrir a volta rápida agora, hein? Eita, começamos bem já. Começamos bem, rapaziada. Começamos bem pra caramba. Vamos, vamos embora. Vamos embora assim mesmo. Bicho é grosso, bicho é braço. Pega um pouco de gama, não tem problema não. Vamos embora. Vamos embora. Subida. Eita. Segura o brinquedo. 280 km por 300 km por hora. Subidinha aqui negativa. Um pouquinho de grama não faz mal. Vai bater na mureta. Entra o brinquedo. , né? Entra o brinquedo. Entra o brinquedo. Entra o brinquedo. Tô sendo bastante conservador, rapaziada, porque eu realmente fiz zero experiência nessa pista, em termos de acerto, força, né? Eu já joguei nessa pista aqui, no Need for Speed Unleashed, por exemplo. Eu já joguei muito nessa pista, mas eu tô com controle, não tem nada a ver com o volante. Algum outro trecho eu consigo lembrar, mas a maioria é muito tempo. Vamos chegando. Algum outro trecho eu consigo lembrar, mas a maioria é muito tempo. Jesus! Ele já tinha perdido os 8 milhão. Eu já tinha perdido os 8 milhão. Eu já tinha perdido os 8 milhão. Só raladinha, só raladinha, não conta nada, não conta nada, tá de boa. Eu já tinha perdido os 8 milhão. 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 Eu já tinha perdido os 9 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 milhão. Meu irmão É, o negócio está embaçado Tirei a minha licença Tirei a minha carteira de habilitação Mas está difícil Meu Deus do céu Lá vai outra barreirinha Vai fazer as contas de contas de prejuízo Nós estamos tendo já Estão chegando na retona, hein? Ó, o recorde é de 6,30 6,29 Estamos indo para 7 315, 320 6,30 km por hora Jesus, não capota agora não Nossa, bicho Eu estou grosso demais Tem como não, rapaz É isso aí 7 minutos e 33 segundos É o que deu para tirar É claro que dá para baixar o tempo Só que eu não vou ficar me matando não, cara Porque é muito ponto de frenagem para decorar É muita coisa para você memorizar nessa pista aqui Uma pista que tem, se eu não me engano Essa bagaceira aqui tem 37 curvas, cara Algo assim Se não for mais, acho que é mais Mais de 60 curvas, se eu não me engano O meu volante talvez não esteja configurado adequadamente Tem muita configuraçãozinha que você tem que mexer Para deixar, né Tudo afinadinho, bonitinho É algo que se você dedicar tempo aqui Você consegue baixar esse tempo consideravelmente Mas é muito difícil Vamos falar a verdade É difícil para caramba É uma pista que inclusive O Nick Lauda O grande piloto de Fórmula 1 Foi onde ele teve a sua cara queimada Onde perdeu parte do rosto ali Foi nessa pista aqui Conhecida também como Inferno Verde Essa pista aqui Eu não vou me aventurar mais em nenhuma volta Eu vim trazer esse vídeo aqui para vocês Para mostrar essa belezinha aqui Mostrar esse carrinho aqui Venenoso para vocês Olha aí o foguinho Se você é novo no canal Eu peço para que você se inscreva Se você gostou do vídeo Eu peço para que você deixe aquele likezinho maroto Para ajudar a gente Esse foi o vídeo de hoje E eu aguardo vocês Para o próximo vídeo Aqui no canal Até o próximo Tchau 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 Tchau